O número de veículos elétricos em circulação é crescente. Se a sua infraestrutura não estiver preparada, poderão ocorrer desligamentos indevidos por sobrecarga. Assim como multas por ultrapassagens de demanda da energia contratada. Estamos na era da mobilidade elétrica e da sustentabilidade. O crescimento da frota de veículos movidos à eletricidade exige um controle inteligente para as estações de recarga. Superdimensionar a infraestrutura requer maior investimento. Aumentar a demanda contratada não é compatível com a era da eficiência energética em que vivemos. Como você vai preparar a sua infraestrutura de recarga? Pensando nisso, a WEG criou o VMOB Smart Charging System. Um sistema para controlar, monitorar e gerenciar a potência disponível para as estações de recarga. De uma forma mais inteligente e eficiente. Isso significa o fim das preocupações com a sobrecarga e aumento de demanda nas redes de prédio, condomínios e estacionamentos, com múltiplas estações de recarga. O VMOB Smart Charging System integra e controla as estações de recarga de um mesmo sistema elétrico, tornando possível Recarregar vários veículos com menor investimento na infraestrutura de recarga. Reduzir o consumo de energia elétrica para recarga durante os horários de maior custo da energia. Proporcionar uma recarga segura, protegendo a infraestrutura, os usuários e seus veículos. Identificar o usuário e medir o consumo de energia para fazer o rateio e a cobrança da energia real consumida. Tudo isso em tempo real e com informações disponíveis na luta. O sistema ajusta a energia consumida dentro dos limites de energia contratada, aumentando a eficiência do sistema de recarga e evitando o pagamento de multas por ultrapassagens e desligamento por sobrecarga. Os primeiros veículos a se conectar à estação terão prioridade na recarga. A energia é compartilhada com todos os usuários, variando de uma recarga mínima até a máxima, garantindo maior eficiência até uma recarga completa. A aplicação do VMOB Smart Charging System adiciona mais inteligência no controle da energia, disponibilizando maior potência para as estações de recarga nos horários de menor custo. No subdimensionamento do sistema elétrico, reduzindo o custo de instalação. No uso compartilhado de energia contratada, evitando ultrapassagens, pagamento de multas e desarme por sobrecarga. Na flexibilidade para escolha de controle estático ou dinâmico, permitindo ajuste de horários com perfis durante a semana e para finais de semana. Com interface amigável, a configuração e o monitoramento são feitos através de aplicativos web, disponibilizando informações da infraestrutura de recarga e do controle de energia de maneira facilitada. VMOB Smart Charging System. A solução para reduzir o custo da infraestrutura e da energia elétrica, permitindo a recarga simultânea de vários veículos elétricos. Com isso, é possível fazer mais com menos. Mais eficiência para a recarga de veículos elétricos e menor investimento em infraestrutura e no custo da energia. Isso é eficiência. Isso é segurança. Isso é inteligência. Isso é WEG Electric Mobility. VMOB. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.